Mensagem dia 11 do 9 do 96, mensagem número 606. A santa hoste verdadeira será trocada. O profeta diz, rico é seu amor, a doçura está em seu nome, a beleza está na sua luz e a bondade só pode vir do fio do homem. Honra e glória a vós, sois vós meu Senhor e meu Salvador. Amém. Jesus fala, Veja, meu filho, como é grande o meu mistério que passo a ti através das santas mensagens. No entanto, de êxtase, Quando entra uma pessoa, o vidente nada pode ouvir, só pode ver, me ouvir ou a minha mãe, mas escrever não. A cada um cabe o dom que eu dou. O rico que se diz não é aquele que tem enorme fortuna. Esses, na maioria das vezes, são os mais pobres da face da terra, porque o seu dinheiro faz com que eles desconheçam tudo isto. Isto não leva a nada, porque já está escrito. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? São Mateus 16, 26. Bento, meu filho amado, os conflitos entre as nações estão neste sentido. Um país não quer perder para outro. A ganância faz com que haja exploração, atacando o vizinho mais próximo. Querem, a qualquer custo, apoderar-se do que não lhe pertence. A mim, poucos se importam. O meu santo nome, nesta hora, nada vale para eles. A discriminação já está nos países mais ricos. O luxo que eles querem levar, não importa se morram 10, 20 mil soldados numa batalha. O importante é vencer. Esse tal de Saddam Hussein e a China comunista, e outros, que já se ofereceram para entrarem juntos, formarão isto numa guerra sangrenta, porque a fome já começou a bater. Com a falta de alimentos, ninguém poderá sobreviver. O que eles têm, daria para comprar o que precisam. Porém, não gastam para não baixar o conteúdo de seus cofres, que vivem abarrotados de moedas de barra e de barras de ouro. Então, passam a invadir outros países, tirando o que tem, o que já tem pouco. Vejam, meus filhos, como é que este mundo, vocês aqui sossegados, nada vem. O perigo se aproxima. Eu, porém, posso ver tudo. Jesus é meu santo nome, o que agora continuo em espírito de luz. Mas eles querem pôr no meu lugar um que é feito pelas mãos deles, para que todos possam adorar. Uma imagem que não fala, não tem ouvidos. O símbolo desta imagem é a obra do anticristo. A saída de João Paulo II está próxima. A partir dali, então, começará o que eles estão planejando. A santa hoste é verdadeira, será trocada por uma falsa. Milhões cairão na deles, porque a diferença é pouca. Então, confunde a maioria. Já se vê, aos poucos, dentro da minha igreja. Muitos já estão caminhando para lá, onde os homens são exagerados. O fanatismo começa por aí. Dos meus seguidores, serão muitos poucos o que irão manter permanente o máximo de respeito até a minha vinda gloriosa. O comodismo dos que já são meus não é ficar parado no tempo. E assim cumprindo o santo evangelho. E poucos são os que compreendem este mistério. Obrigado, meus filhos. Em ti estão todas as minhas últimas palavras. Para que tudo seja cumprido. Jesus, palavra da salvação.